Paulo, José, Carros e Motos, Água Branca, Piauí Não pede, pede, não pede, pede O cara tá de quebradinha, mulher do pede, pede Não pede, pede, não pede, pede O cara tá de quebrada, vai, vai, vai E porra, bom Não pede, pede Não pede, pede O cara tá de quebradinha, mulher do pede, pede Não pede, pede, não pede, pede O cara tá de quebrada, toma, toma, toma Bota-se, bota-se muta-se quinta Estevinho Gravações, empurrando qualidade No posto P5, vem saá na compressão Eu disse, calma, mochê, é agora, é agora Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão Ela passa a língua do João Grandão É agora, é agora, é agora Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão Quando ela sai, ela sai toda bonequinha Quando ela volta, já volta machucadinha Eu disse, calma, mochilinha Não é reladão No posto P5, vem saá na compressão Eu disse, calma, mochilinha, vai, vai Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão Ui, ui, que tesão Eita, porra, vai Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão Ui, ui, que tesão Vai, vai, vai Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão Ui, ui, pintezão, olha pra essa liga do João Grandão Ui, ui, pintezão, ui, ui, pintezão, vai, vai, vai Bevinho Gravações, Bevinho Gravações Empurrando qualidade Essa toca do paredão rouba a cena Oi, Henrique Torres Olha, não vou namorar Vou comer essas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar Tu não é talarico E seu desejo vai Estou te fudendo como ninguém Nós dois fudendo como ninguém Nós dois fudendo como se quiser Só pena tremendo Dentro do ar em Tu não é tararindo o seu desejo Tô te fudendo como ninguém Tô te fudendo como você quiser Só te fudendo como você quiser Vai, 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 vai Tô te fudendo como ninguém Dois dois fudendo como você quiser Só te fudendo como você quiser Só te fudendo como você quiser Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade Júlio CD de Teresina Estoura aí meu parceiro João Alves As barbis lá da rua só gosta do quem? As barbis lá da rua só gosta do quem? Quem tem dinheiro? Quem tem carrão? Quem é herdeiro? Quem tem mansão? Quem tem dinheiro? Quem tem carrão? Quem é herdeiro? Quem tem mansão? Quem bota tudão? 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 Eita porra! Empurra! Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade Um pirulito pop Uma dose de Jack Arrasta, arrasta, arrasta Pepequinha Na onda da balinha 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 E isso É tão batendo o paredão Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade A onda da balinha Arrasta, arrasta, arrasta Pepequinha Na onda da balinha Arrasta, arrasta Pepequinha Na onda da balinha E isso Paolo, José, Carros e Motos Água Branca, Piauí Essa toca no paredão do grão Paredinha com desila de Parnaíba Nós é o terror do Kama Sutra É o Aquariano, Nato, quebra-cama Dessas puta Peguei sua amiga, me desculpa BH é pequeno, a mulher até anda junta Eu tentei Com você, moleque, com você eu tentei Mas quem não é raiz, 2023 Oba tudo perfeito, esse ano atento vira minha rei Eu já tava perdido com os bonos que você postou Eu chorei Quem foi que disse que ouvi não chora Te fiz gozar, mas eu pisei na moda É a bola dos peridões quebrando tudo mais uma vez Embrasa, embrasa Vai, 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 vai Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade Por causa disso que o menor não namora É por causa disso que o menor não namora Bora aí, Igor Do povo supermercado, tamo junto Estoura aí, Lucas, bebidas de Caxias Maranhão Ô, calma, blog, quem é esse metedor? Ô, calma, blog, quem é esse maridão? Vou te pegar de quatro no finador Vê de quatro Toma de quatro, 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 Toma de quatro E quem é esse maridão? Vou te pegar de quatro E agora, é agora Ei, de quatro Toma de quatro, toma 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 de quatro Vai, 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 vai Ei, de quatro Toma de quatro, toma 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 de quatro De vinho gravações, de vinho gravações, empurrando qualidade. Estoura aí, Júlio C.D. de Teresina, paredinha com desila de Parnaíba, estoura aí, Lucas Bebida de Caxias Maranhão, do povo supermercado do Ivo. Cuidado com a lapada. Cuidado com a lapada. Cuidado com a lapada. Cuidado com a lapada. Toma, 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 eita porra lá. Toma Tom, toma Tom, toma Tom Toma Tom, toma Tom 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 Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade